A vida genuína, Deus acusou os israelitas de jogarem jogos duplos com ele, afirmou que os israelitas, os seus filhos, gozavam dos seus benefícios para se tornarem robustos, e que depois o silenciaram. Os israelitas receberam os benefícios de Deus e regressaram à sua idolatria. O Criador prometeu castigar os israelitas pelos seus atos. Deus disse, quando Efraim falou, tremendo, ele exaltou-se em Israel, mas quando ele ofendeu através do culto a Baal, ele morreu. Agora pecam cada vez mais. E têm feito para si mesmos imagens moldadas, ídolos da sua prata, de acordo com a sua habilidade, tudo isso é obra de artesãos. Dizem deles, que os homens que sacrificam beijem os bezerros. Portanto, serão como a nuvem da manhã e como o arvalho que passa, como o palhice superado de uma era e como o fumo de uma chaminé. Mas eu sou o Senhor vosso Deus desde a terra do Egito, e não conhecereis outro Deus além de mim, porque não há outro Salvador além de mim. Eu te conheci no deserto, na terra da Grande Seca. Quando tinham pasto, estavam cheios, estavam cheios e o seu coração estava exaltado, por isso se esqueceram de mim. Assim eu serei para eles como um leão, como um leopardo há, beira do caminho eu me esconderei. Eu os encontrarei como um urso privado de seus filhotes. Eu lhes rasgarei a caixa torácica, e ali os devorarei como um leão. A besta selvagem os rasgará. Os filhos de Deus não estão autorizados a fazer jogos duplos com ele. Não nos é permitido receber os benefícios do Criador e virar as costas contra ele. Não devemos tentar enganar Deus, mas devemos servi-lo fielmente com sinceridade de coração. Temos de ser coerentes com Deus, e apreciá-lo com os nossos serviços aceitáveis. Não devemos ser ingratos depois de termos recebido os seus benefícios. Deus nos exigiu que evitássemos os pecados e seguíssemos o seu caminho de justiça para que pudéssemos prosperar. Deus também exigiu que todas as pessoas acreditem em seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador do mundo que possui a chave de acesso ao céu. Qualquer um que obedeça a lei de Deus e o serve bem, certamente prosperará. Oração, querido Deus, quer viver um estilo de vida direto perante vós. Por favor, ajuda-me a ser coerente contigo em todos os meus esforços. Deixai-me ser franco e sincero perante vós. Dá-me poder para apreciar a Tua bondade na minha vida, e deixa-me viver o melhor da vida para glorificar o Teu santo nome. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.